Olá! Eu sou o Leonardo, sejam bem-vindos para mais um Vivi-Vinando Sangue. Por que que ele buzinou? Porque você tá atrapalhando aí o tráfico. Que que eu vou jogar, Bruno? Você vai jogar um jogo chamado Traffic Run. Por quê? Porque ele tá em top nos jogos. Ah, é o jogo mais popular da atualidade. Caraca, aparece aqui, rapidinho. Olha ali na câmera. Levanta a narina. Dá pra ver o melecão? Meu Deus! Dá pra ver? Dá licença, Bruno. Dá licença. Caraca, tá durinha aqui. Sai, Bruno! Que doze! Se inscreve no canal, só pra eu ter que lidar com isso. Pelo amor de Deus, só pra eu ter que passar por isso. Se inscreve aqui embaixo, deixa seu like. Vamos começar a jogar aqui, mas se inscreve, sério. Vai dizer que você não fica feliz quando você vai cutucar o nariz, você sabe, aquele melecão que desentope. Não, eu não fico feliz. Eu prefiro quando não tem meleca nenhuma. Que que eu tenho que fazer pra jogar aqui, Bruno? Só apertar na tela. Só apertar na tela. É isso aí, o jogo. Tá, e qual é o que é o objetivo? Chegar no fim da fase. Ei! Sem bater. Ué, mas eu sou forte, eu quero bater. Como assim? Não tem ré? Não, só vai pra frente. Ué? Só vai pra frente? Ó. Ô, meu Deus. Eu já adiantei algumas fases, já. Sai, sai, sai! Ué! Ai, mas o pulsão bateu no finzinho! Pô, eu causo várias mortes, hein. Causa, né? Vou ficar meio de lado aqui, senão as pessoas vão ficar com a imagem aqui me tapando a cara. Vamo lá. GÁS! Peraí, eu não fiz nada! Você encostou na tela. Mas eu não mexi! Ah, pô, pelo amor de Deus. Tem garagem aqui, Bruno. Dá pra trocar de carro aqui, ó. Comprar outros carros. Eu tô desse caminhãozão aqui? Irado. Gostei do caminhãozão. Eu sou o Optimus Prime. Vambora, vai. Vambora, vai. Passei, ó. Primeiro, aqui. É fácil. Pronto. Pronto, e aí? Continua? Passei de fase. Passou de fase? Ah, já tava no 15. Tu já tinha jogado até o 15. Eu tinha jogado. Tá bom. Porque o começo é muito facinho. Tá bom, próximo nível. Vamo lá. Ih, agora tem ladeira. Na ladeira da vida você encontra felicidade e maribondo. Vai, vai. Vai, vai. Não tem lado bom, não, Bruno. Pera aí, eu tô concentrado. No mundo assim, você pode dirigir. Moedas, moedas! Ah, agora eu tô dirigindo. Isso aí é verdade. Isso é um lado bom. Passei? Me beija, me beija. Entendeu? Agora eu acho que se você fosse correndo, você ia pular por cima dos carros na ladeira. O que é isso? Pera aí, irmão. Aí, na moral, nada a ver isso aqui. Não existe isso na cidade. Não passa um trem no meio da parada sem ter um aviso, entendeu? Tem aquelas cancela que vai... Vai, 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 vai. Pronto, agora eu vou. Ui. Pronto. Ih, agora eu vou entrar na estrada. Ué, mas e aí? E aí? Ai, meu Deus. Meu Deus, eu quase bati, meu irmão! Vai, pronto. Passei. Gostou desse jogo, hein. Gostou? É maravilhoso. Você pode assistir o vídeo pra poder ganhar sem moedas. Não, tô de boas. Vamo lá, caminhão... Eu sou o Transformer, tá ligado? Eu tenho Transformer. Ih, meu Deus, aqui passou um monte de trem. Mas o que eu vou fazer agora? Acho que eu descobri um novo dom. Você faz o carro andar com um grito? Ih, eu quero aquela moedada. Eu pego, pego, pego. Quero aquela moedada. Vai, vai, Felipe, vai! Não peguei, mas foi quase. Pô, mas ela valia um montão de moedão. Mas também serve pra quê, o moedão? Pra desbloquear carro novo. Ué, como é que eu pego aqui? Eu quero um carro novo. Me dá um carro novo. Ah, isso tem que ter 200 aí, ó. Eu só tenho 174? Ah, isso já se pegou um moedão. Tá, silêncio. Deixa eu concentrar. Brum. Brum. Ah, mano, olha a quantidade de trem! O que é isso aqui? Central do Brasil! Assim não dá pra viver! Calma, peraí. A fase me matou! Ah, a fase não para, olha só. Vocês pensam que são mais espertos do que eu, mas eu fui pra Harvard, tá bom? Então, o meu cérebro, ele é muito veloz. O que passa na cabeça dela? You're too slow! Com a próxima. Ô, meu Deus, vai passar outro. Ô, o que que eu faço agora? Aaaaah! Respeita a minha história também, mas peraí. Vamo pra próxima. Ih, já foi. Já foi. Eu não vou nem botar no freio. Eu não vou nem botar no freio. Que isso? Eu não vou nem botar no freio. Aqui, aqui, rapá. Ah, mas tem um mocho também, né? Eu passei 3 anos na Escócia aprendendo esse jogo, cara. Ninguém consegue me vencer. Ó. Vamo lá, de novo, ó. Sem botar o pé no freio, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Aí, o meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Eu descobri que esse jogo você passa só botando o pé no acelerador. Ó, vai passar, ó. Vamo, 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 vamo. Não foi, não. Agora, agora faiou um pouquinho só, faiou um pouquinho só. Aí, causou um acidente feiozão ali. Uh! Ah, tirou o pé do freio? Tirou o pé do freio? Tirei, tirei. Tá com medinho? Tirei, tirei. Não é medinho, é complacência. Pronto. Desbloquei o carro novo, hein. Ih, desbloquei o novo carro. Pronto. Agora sim, vamo lá. Peguei um caminhão de sorvete? Qual a graça, a gente só tava com o Transformer, tava com coisa lá, qual que é o nome do Transformer deles? Ó, Campus Prime. Vamo lá. Cadê a cor nova? Ah, ficou azul. Uau, vamo bora. Vamo lá. Valendo, valendo. Ô, ô. Ô, ô. Foi, foi. Ai! Gente, mas eu tomei assim na lateral, sabe? Quando você tá tentando atravessar um metrô e ele tipo... Vamo bora, vamo bora. Ai, ai! Ai, 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 ai. Eu só queria ir pra Candelária, cara. Pra que fazer tanta violência? Vamo lá, vamo lá. Aqui, eu tenho que parar então. Vai, pronto. Passou, passou. Uh, ui, ui, ui. Mano que eu nem vi onde eu parei. Eu não vi onde eu parei, juro. Eu não vi onde eu tava parado. Eu só parei. Podia fazer um vídeo da Ticinando Dirigir, né? Não. Vamo pro próximo. Ok, ok. Aqui, ó. Pegar o retucar. Parece a barra da Tijuca isso aqui, cara. Tem retorno pra caramba. Pronto. Ah, isso aqui fica muito fácil. Aí também vocês tão... Vocês tão duvidando da minha inteligência? Porque eu sou um gênio desse jogo. Vambora. Vai! Vambora! Ih, meu pai. Tem muito trem. Uh! Ai, morri, morri. Fiquei numa situação um pouco periclitante. Mas nem armou airbag. Não tem airbag, não, Bruno. Airbag é coisa de gente que não vive periculosamente. Não, gente. Tu, meu Deus, que tiro um filo da bundinha do meu carro. Vamo, 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 vamo. Ah, batida traseira também não dá ponto? Aí é brincadeira, né? Pô, não tava vendo o carro. Como é que eu vou ver o carro? Não consigo ver o carro se eu tô olhando pra frente. A culpa é tua, Felipe, se você bater atrás. Tudo bem, mas eu não tava vendo o carro, entendeu? Tipo, é complicado quando você não tá vendo o carro. Não tem como fazer com o carro. Agora vai... Sai! Pô, vocês dirigem lerdo pra caramba também, né? Pelo amor de Deus! Ah! Me dá as moedas. Me dá as moedas, isso. Isso, isso. Me dá as moedas. Pera aí, vou passar, vou passar, vou pegar o moedão. Pega o moedão, é gol! Vários trem bala, né? Olha esse Japão. Que piadão. Vambora. Agora eu tô na Colina Uivante. Olha só, agora sim eu tô na Escócia. Onde eu aprendi a jogar esse jogo. Vambora, isso. Passou o trem, passou o trem. Uou! Passou. E agora eu vou voando para o gol! Olha lá! Isso aqui é Rio de Janeiro total, mano. Olha! Oi! Iiii! Eu ganho mais pontos, tu viu? Eu ganho mais pontos se eu quase bater. Eu não sabia disso, cara. Você ganha mais pontos se você quase bater. Que nem na vida real. Se você quase bate, você... Não, não faça isso. Não quase bata, não. Pelo amor de Deus. Ó, novo carro. Ih, Monster Truck! Esse eu gostei. Esse eu gostei. Vambora. Monster Truck, Monster... Acho que ele é um pouco veloz. Eu acho que eu não tava preparado pra tanta velocidade. É mesmo, é? Pô, mas era pra ele sair esmagando o carro. Uou! 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 Não, pera. Eu quero um Quasimis. Aí! Boa! Conseguiu um Quasimis. Mano, eu sou Quasimis demais. Se você ficar parado na frente do trem e deixar ele ficar passando... Passando... Deve ganhar muitos pontos. Tenta aí. Aí. Fica aí, fica aí. Não, não dá lá, porque o mapa vai me empurrando. Ah... E aí eu morro. Eu faleço-me. Sai! Sai! Ai! Gente! Quase dois Quasimis. Dois Quasimis aqui, tá? É que nem aquela moleque que foi Quasimis. É que eu não lembro qual que era o tipo de Miss que ela quase foi e ela falou assim... Pô, nada a ver, entendeu? Eu sou toda natural, sou bonita pra caramba. E ela lá cheia de silicone na bunda. Tava certíssima. Vamo lá. Vai. Voa Monster Truck. Isso, garoto. Só na voadora. Vambora, vambora, vambora. Ô, pera aí, pera aí, pera aí. Dá uma freadinha, pronto. Ganhou, 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 ganhou. Aê! Bom, quando é que fica difícil, Bruno? Não tá difícil mesmo, não. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente! Se eu botar minha avó jogando aqui, ela passa tranquila. Eu duvido você passar com o nariz. Mas por que que eu faria isso? Por que que eu ganho fazendo isso? Vai ser bem difícil. E vai dar vários memes. Here comes a new challenger! Que isso! Você vê que o jogo tem um nível de dificuldade realmente impressionante. Voa, 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 voa! Ai, meu pai! Foi quase, hein. Foi quase. Vambora, vambora. Voou, ganhou! Cara, isso é gostosinho jogar. Mesmo sendo fácil, é gostosinho. Que você fica tipo, ai, eu sou bom. E aí você fica com a autoestima elevada, entendeu? Meu pai! Olha lá, por quê? Qual a dificuldade? Era só voar. É, nesse caso, realmente foi meio ridículo, né? Eu não consigo entender. Vamos. Próximo carro. Eu quero uma moto. Dá uma moto. Ih, Fórmula 1. Agora eu gostei. Agora ferrou pra todo mundo, parceiro. Era um carro ruim, tá ligado. Agora como que o carro parou o trem? Ué, porque esse é um carro da Fórmula 1 e ele é muito forte. Pronto, ganhei. Ganhei! Ganhei! Vambora, Rubinho! Uai! Quase. Uai! 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 Uh! Foram muitos Quasimis. Eu tô percebendo uma coisa. Hum, lá vem. O que que você tá percebendo, Bruno? A velocidade dele já tá igual. A velocidade é igual porque o jogo também... Você tá de sacanagem, né Bruno? Isso aqui não é um jogo desenvolvido pela... Fiz uma empresa boa de jogo aí. Epic Games não, entendeu? Isso aqui é um jogo desenvolvido pela... Sega Saturn. Sega é boa. Sega é boa, então. Foi o que eu disse. O jogo é bom. Eu gostei do jogo. Ó, voa pa... Ih! O que é isso? Meu carro deu um mergulho! Vai! 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 Ae! Passei! Passeeeeeee! Êêêêêêêêêê! 49. Nível 49. Vambora! 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 Vai! Vai! Mas fui atropelado... Assim não dá. Vambora. Passa. 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 Sai, táxi. Vai! Vai! Pegou! Nível 50. Agora eu vou pro último nível, porque o 50, ele representa um novo passo da vida. Mas, peraí, ele avisou alguma coisa... ah, ficou mais difícil, hein. Ficou. Ficou. Ó, ficou muito difícil. Eu tô impressionado com a dificuldade. Eu fiquei um pouco chocado, assim. Tô reparando os 50. Eu ia, mas ficou tão... ai, ai, ai! Vai, 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 vai do trem agora. Pera. Peraí, peraí, peraí. Vai, 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 vai. Sai, sai. Pronto, pronto. Aí, ganhei mais uma. Uiiii! Uhhhh! A bunda ficou. Eu só fui. Vai carro, vai carro. Ô, papai. Ô, papai. Ô, papai. Ô, papai. Ô, papai. Pronto, ganhei. Nível 52, quando eu chegar no 150 eu paro. Sério, gente. Pô, tá muito fácil, entendeu? Aí, as pessoas vão ficar assim. Felipe, joga o jogo mais difícil. Eu queria, mas quem botou pra jogar esse aqui foi o Bruno, tá? Vocês botem a culpa. Quando eu coloco o jogo difícil, você quebra tudo. Ué, mas não é essa graça? A graça não é eu ficar enferrado quebrando tudo aqui? Não, porque esse tablet já tem o quê? Ué, mas aí melhor ainda. Assim que é bom, porque eu não gasto dinheiro, fico de bolsa. Caraca, mas como tem trem nessa cidade, mano? Que lugar é esse? Pronto, passa, trem. Passa, trem. Vai embora. Ah, chega de trem, meu Deus. Vai. No 60 eu paro, no 60 eu paro. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Sai, Fusca! Opa! Êêêêê! Peguei, peguei o moedão, hein. Peguei o moedão, com aquele moedão eu vou comprar um novo carro. Pronto, agora eu vou pro novo carro. Que que é isso? Isso não é um veículo. É o sirigueijo. Sirigueijo, peguei o sirigueijo, agora eu vou... Agora não, agora já era. Opa! Caraca, derrubou um ônibus. A gente vê meus músculos. Bora, bora, bora. Oi, papai! Pronto, 57. 57, agora vamo pro 58. Sai, trem. Ih, nem veio o trem, gente. Olha que dificuldade. Meu Deus do céu, quem desenvolveu esse jogo, sai... Aaaaaaah! Ficou dificilzinho, gente, viu? Pronto, 59 agora. Vamo pro 59. Sai, táxi! Ele mostrou o dedo. Ah, tá. Fiquei irritado. Vambora. Vai, sirigueijo. Ai, 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 ai. Caraca aí, mas quem dirige esses carros também? Lerdo pra caramba, pô. Que saco. Foi, foi. 59, último nível, hein. Ih, agora tem rotatório e tudo, olha lá. Meu pai! Ai, olha lá de lá que eu achei que ele ia, cara. Que rotatório estranho é essa, cara? Pô, o cara saiu girando pro lado errado. Ah, foi muito difícil, realmente. Tá de parabéns. Se inscreve no canal, deixa o like e eu volto em breve com mais um Filipinato Joga. E eu quero voltar aqui pra jogar Free Fire com a Bruna. Se vocês querem que isso aconteça, deixa o like aqui embaixo e vai ver outro vídeo aqui, ó. Eu vou saber que vocês querem que eu jogue Free Fire com a Bruna, se vocês clicarem aqui e assistirem outro vídeo. Aí eu vou ter certeza que é isso que vocês querem. Um beijo e tchau!